Por que os fenícios cortaram o cabelo de Sansão? Perdoe-me, Rabino, mas não foram os fenícios. Foram os filisteus. E cortaram para deixá-lo fraco. Onde está Eliseu, que foi levado pela carruagem? Na verdade, Elias é quem foi levado. Elias está com o Senhor. Por que o Senhor quebrou a promessa com o rei Davi? O Senhor não quebra promessas. O trono está lá. Onde está o rei? Ele virá, e a casa dele será eterna. Um carpinteiro a construirá? Sim. Sempre há um carpinteiro. O próprio Senhor costuma ser um carpinteiro às vezes. Como pode o Senhor ser carpinteiro? Me diga. Não foi o próprio Senhor que disse a Noé como construir a arca? Que tipo de madeira usar? E também como usar o piche? E não foi o Senhor que concedeu a visão do novo templo ao profeta Ezequiel com as dimensões das galerias, portões e o altar? Sim, foi ele. E quando o Senhor fez o mundo, a sabedoria não estava lá como mestre artesão? Se sabedoria não é o Senhor, o que é sabedoria? E aí? E aí?